Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Há um espaço de tempo que eu dou para o meu parceiro se retirar, para que haja clareza. A retirada dele limpa sua consciência dos filtros que impediriam as coisas de serem ditas. E a primeira coisa que eu quero fazer é perguntar a você sobre no que você acredita. Você acredita nisso? É uma venda difícil, como diz meu parceiro, falar sobre coisas que são invisíveis, ou que não foram ensinadas a você, ou que parecem muito improváveis, tão estranhas. Parece trair a lógica nos seres humanos. E no entanto, às vezes, a verdade é assim. Porque a energia do que foi ensinado a vocês é tão baixa. A história que vocês experimentaram e aceitaram e compraram está simplesmente preenchida de más informações. Foi deturpada de tantas formas por uma consciência baixa e uma humanidade que trabalha em uma eficiência baixa. E isto está mudando. Então, todas essas coisas agora, eu pergunto a vocês. Vocês acreditam? Você pode ir tão longe quanto celebrar as mudanças que está experimentando na energia que você tem? Para muitos é difícil. É difícil ter alegria e celebração quando você está preocupado com o futuro. E vocês ouvem tantas versões sobre o futuro. Se eu pudesse dizer uma coisa nesta noite, que seria a sabedoria do Espírito, seria. Pare de ouvir a qualquer um, a não ser você mesmo, quando se trata do que o amanhã trará. Pois você já passou por aquilo que seria a turbulência e a profecia que não aconteceu. E nós continuamos a dizer, ser humano, quantas provas você necessita, antes de acreditar. No entanto, essa sempre foi a forma. Eu lembro você dos israelitas no deserto, caminhando por 40 anos. Aquilo não foi um exagero. Você pode imaginar fazer parte daquela comitiva que caminhou no deserto de forma circular por 40 anos? Seguindo o profeta que tinha conduzido eles a partir da escravidão. Alguns deles chegando à conclusão de que até mesmo a escravidão seria melhor do que caminhar no deserto por 40 anos. E Deus respondeu a isso, alimentando-os a cada dia, sem falha, durante a vida inteira, dia após dia após dia. Eles não precisavam plantar nada, o alimento caía do céu. E no entanto, eles ainda duvidavam. Nós dizemos a você, quanta prova você precisa de que você será alimentado a cada dia. Meus queridos, vocês se posicionam às vésperas de coisas que vocês não esperavam. E nunca experimentaram antes em sua história. A ponte para a terra prometida é aquilo que é a consciência humana, que vocês nunca viram. Como eu posso dizer a você que você está evoluindo, quando você não tem nenhum modelo para comparar? Como eu posso dizer sobre algo que você nunca experimentou antes? E nós dizemos, é para lá que você está indo. E portanto, se você se sentar e duvidar disso, com todo o seu coração, não haverá nenhum julgamento. Na verdade, seria até lógico que você duvide de tudo isso. E todo o motivo pelo qual estou apresentando este tema em particular, é porque para onde estou indo a seguir, você não acreditará. Você dirá que é muito esotérico, muito inacreditável, impressionantemente fantasioso. Quando eu começar a falar a você novamente, não necessariamente rever, porque há uma nova informação sobre coisas que você não pode ver e que ninguém nunca disse a vocês. São apenas especulações, mas é algo belo, além da crença. Você não pode ouvir essa canalização e ter um pé na velha energia. Você não pode ouvir essa canalização que virá e só pesá-la contra aquilo que seus pais te disseram. Você não pode ouvir essa canalização que está vindo e compará-la com nada. Ninguém jamais disse isso a vocês. Estamos começando a abrir a porta para uma informação marcante que torna vocês tão grandes. E, no entanto, ao mesmo tempo você percebe o que está acontecendo. E nós começaremos desta forma. O universo é velho. A galáxia tem a mesma idade. E nós já dissemos isso antes. Por 4 bilhões de anos, essa galáxia finalizou-se. Em alguns lugares, os sistemas solares ao redor das estrelas foram completados. E, enquanto essa terra ainda estava sendo formada, havia vida em outros lugares. Nós dissemos isso antes para dar a vocês a informação. E também a realidade. De que você pode ver nas estrelas com seus instrumentos. Sobre o quão antigas elas são. A galáxia estava viva e trabalhando e funcionando. Com um sistema de benevolência. Enquanto a terra estava se transformando. Enquanto os vulcões estavam entrando em erupção. Isto foi proposital. Vocês não são tão antigos assim. Nós já dissemos isto. Os geólogos receberam dicas antes. Queremos que vocês rearranjem alguns pensamentos. E deem uma olhada em algumas coisas nesse planeta. A majestosidade de certas montanhas. Que surgiram e apontam para o céu. E vocês dizem. Isto demorou um milhão de anos para acontecer. E vocês olham para outras coisas e dizem. Isto demorou 10 mil anos. Para esse rio cortar esse caminho específico. Vocês olham para algo mais. Deixe-me dar-lhes algo mais. Eu vou dar a vocês 100 anos ou menos. Eu direi. Algumas das montanhas mais jovens que vocês veem no norte do Canadá. Foram empurradas para cima. E vocês poderiam vê-las crescendo. Vocês podem imaginar quão violenta era esta terra em determinado tempo? Você precisa rearranjar o seu pensar. Sobre o quão violento o planeta era. Quando estava se resfriando. E quando se tornou ativo. Várias e várias vezes. Terminando. Eliminando a vida várias vezes. Por um desenho. Por um projeto. Enquanto havia vida se desenvolvendo na galáxia. Assim como a de vocês. Com cidades. Com cidades. Civilizações. DNA. Eles tinham nomes e eles conheciam Deus. Eu dou a você informação novamente. Porque eu quero falar sobre as cápsulas do tempo. Eu quero falar sobre algo que nunca falamos antes. Chamado o padrão. Eu quero que vocês compreendam quão amado vocês são. Que tudo isto. Foi desenhado para vocês. E foi desenhado para esta época. Não foi desenhado para a velha energia. Quando vocês estavam batalhando. Foi desenhado para o dia quando vocês cresceriam. Que é hoje. Meus queridos. Quando os pleiadianos se mostraram. Eles tinham passado por milhares de anos de evolução. Depois que eles tinham passado o seu próprio marcador. Da sua própria forma. Em seu próprio planeta. Nós dissemos que eles tinham resolvido. O que vocês chamam de superpopulação planetária. Quando eles começaram a viver mais tempo. Eles tiveram sabedoria e ciência. E a ciência não eram máquinas. Não eram equipamentos. A ciência veio com a física da consciência. Para serem capazes de fazer o que eles precisavam. Literalmente. A partir da consciência de suas mentes. Para serem capazes de formatar aquilo que vocês chamam. A realidade da viagem. Havia três planetas pleiadianos. Na época que vocês foram semeados. Ao redor do mesmo conjunto de sóis. E antes deles. Eles tiveram seus pais. Que os semearam. Que também passaram por coisas similares. E antes deles. Eles também tiveram seus pais. Que os semearam. Passaram pelas mesmas coisas. Milhões de anos de humanidade. Em seus planetas. Conhecendo Deus. Antes dos seres humanos surgirem. Há uma linhagem nessa galáxia. Que é marcante. A galáxia é velha. E vocês não. E no entanto nós dizemos isso com todo o respeito querido ser humano. Você precisa ter vindo de algum lugar. O que você trouxe para este planeta. Foi um acássico das estrelas. Estelar. Porque vocês participaram tanto desta vida. No tempo que vocês retornaram. Isto está em seu DNA também. Mas não será revelado por muito tempo. Por muito tempo. Isto é porque vocês precisam trabalhar em quem vocês são. E quem vocês têm sido aqui primeiro. Eu farei uma afirmação. E eu não quero que vocês capturem isso erradamente. Vocês seres humanos. Representam a consciência espiritual. Mais baixa na galáxia. Vocês são os novos garotos no quarteirão. E vocês estão apenas crescendo. E todo ao seu redor nessa galáxia. Há formas de vida. Com consciência mais elevada. Tão elevada. Tão elevada. Que eles são capazes de vir aqui. Sem naves. E semear vocês. E não precisam retornar. A consciência pode chegar até um ponto. Onde isso é possível. E o que eu quero pedir a você. É para que vocês parem de dividir a consciência humana. E o ser corporal. Com Deus. Você pensa que você está aqui. E Deus está em algum outro lugar. E vocês nunca se reúnem. Isto está errado. A premissa real é que Deus está em vocês. E quanto mais elevada a consciência. Mais vocês se fundem em Deus. Os mestres do planeta. Eram tão profundos. Vocês não podiam dizer se eles eram deuses ou não. Isso é uma consciência elevada. Isso é possível. Quando um anjo vem visitar vocês. Vocês não tem nenhuma ideia se o anjo vem da grande fonte central. Ou se é um pleiadiano. Isso é porque vocês não podem notar a diferença. É simplesmente física. E eu quero fazer uma afirmação. Os pleiadianos não são Deus. Eles representam a grande fonte central. Em uma tarefa que eles realizaram para vocês. E com um livre-arbítrio. Se vocês sobrevivessem. O que está vindo. A tarefa estará sobre vocês um dia. Para fazer o mesmo. Para alguém mais. Este é um sistema muito grande. Muito extenso. Ao longo de toda a galáxia. Nunca foi ensinado a vocês. Por ninguém. Vocês estão tão fechados. Tão fechados. Em seu pensamento espiritual. Que o que eu direi a seguir. Ofenderá a todos. Se você está ouvindo. E você está investido. Em uma das principais religiões da terra. Eu gostaria de perguntar a você. Com todo amor. Uma pergunta muito real é esta. Quando você descobrir. Que há vida em outro lugar. E eles vierem. E se apresentarem a vocês. E vocês virem que eles são humanos. Humanoides. E verem que eles têm consciência e beleza. Eu perguntarei. O que vocês farão com isto? Quando sua crença está embrulhada ao redor de um profeta. Que talvez tenha dado a vida dele. Por este planeta. O que você fará com isso? Será que eles farão parte daquilo? Que você chama a beleza do céu? Ou não? Ou você o excluirá? E se você não o fizer. Você o excluirá? Como você explicará isto? Você explicará? Porque isso acontecerá. Prepare-se. Vocês têm um sistema espiritual. Que exclui a galáxia. O que você pensa? Consciência elevada? Ou baixa? Meus queridos. Vocês são parte do todo. Isto inclui trilhões de almas nessa galáxia. Algumas almas não foram semeadas. E outras sim. Sim. Vocês são visitados por alguns. Que não tem Deus em seu interior. Mas que ainda tem almas. Eu gostaria de dizer a vocês. Nós sabemos disso. Vocês também. E nós nunca falamos talvez sobre isto desta forma. Ou de forma tão franca. Deixe-me dizer-lhes algo. Nenhum deles jamais realizou um ataque. Nenhum deles jamais pousou no gramado da Casa Branca. Não é estranho isto? Isso é porque vocês são protegidos. Aqueles que têm a consciência mais elevada nessa galáxia. Ainda estão aqui. E é o bastante para amedrontar qualquer coisa. Que poderia visitar vocês. E que não tem o mesmo que vocês. A sabedoria prevaleceu na galáxia. De forma que a guerra nas estrelas não exista. Eles são mais sábios. O que vocês fazem. É que vocês projetam a sua consciência baixa. Em tudo mais. Até mesmo em Deus. Nós já dissemos isso a vocês. Vocês projetaram a consciência humana. No Todo-Poderoso. Vocês disseram que Deus tem raiva. Deus tem ciúme. Deus vinga. Deus pune. Isso são humanos. E não Deus. E em sua ficção científica. Vocês viajam pela galáxia. E praticam guerra com todos. Isso é engraçado. Eles já pararam de realizar guerras. Há muito tempo. Eles são muito antigos. E muito sábios. Vocês descobrirão conforme vocês crescem. em sua sabedoria. E quando o seu DNA começa a permitir uma consciência em sua vida. Chegará um dia que quando vocês olharem para trás. Vocês rirão de quem vocês eram. As cápsulas do tempo foram colocadas aqui. De uma forma esotérica. Na época da semeadura da humanidade. Elas sempre estiveram aqui. Mas o que vocês não sabiam. É que elas se abriram cedo. E depois fecharam-se novamente. Porque eles criaram algo chamado um padrão para a humanidade. E o padrão foi algo colocado sobre a consciência humana. Para que eles procurassem por Deus. O padrão procura por Deus. Não é intuitivo para um ser humano ou um animal. Ou qualquer coisa. Que simplesmente evolui. Procurar pelo Criador. Simplesmente não é assim. Mas vocês fazem isso. E isso é um padrão. O padrão permitiu que houvesse influência de vidas passadas. O que vocês chamam de karma. O padrão permitiu tantas coisas que são programadas dentro do seu DNA. E que trabalham com seu Deus espiritual. De forma que quando vocês começassem a crescer. Estaria pronto para as cápsulas do tempo. Finalizarem o trabalho. E elas começaram. E se vocês não sabem o que são as cápsulas do tempo. Estas coisas são informações comuns. Para aqueles que seguem meus ensinamentos. Já disse isso antes. A beleza do planeta. É que conforme vocês crescem. Vocês têm ajuda. Vocês não precisam fazer isso sozinhos. As cápsulas do tempo que os pleiadianos deixaram. Nessas 24 áreas. Que empurram e puxam como pares. Estão dando a vocês um novo padrão. E o novo padrão. Está indo diretamente para as velhas almas. Pois as velhas almas. Estão sentindo. O novo padrão começar a se manifestar. E o novo padrão pede pela paz. E a consciência de que a paz. É a força da humanidade. E não a guerra. O velho padrão deixou isto claro. Limpo. De forma que vocês pudessem decidir por si mesmos. Isso foi chamado de livre-arbítrio. Criar o que vocês desejassem. E o que vocês criaram até agora? Foi a guerra. E vocês nunca melhoraram isto. Mas quando vocês passaram esse marcador. Vocês mostraram por mais de 50 anos. Que vocês não precisavam de ter outra guerra. Que vocês começaram a reunir as coisas. E a consciência começou a mudar. As cápsulas do tempo começaram a se abrir. E agora vocês têm ajuda. E o novo padrão começa a rearranjar o que é importante para a psique dos seres humanos. E vai além da sobrevivência. Agora que fica bom. A prova disto é o que acontece a seguir. Deixa eu dar a vocês alguns potenciais. Há velhas energias no planeta. Há velhas energias no planeta fazendo o melhor que podem para puxar vocês para trás. Há velhas lideranças em alguns países que tentarão puxar vocês para trás. Há coisas inapropriadas que aconteceram no passado que foram projetadas para o futuro. E também para agora. E vocês observarão. E a prova do que eu direi. É que a humanidade não irá mais tolerar. No passado eles foram capazes de causar desordem. E então vocês tinham uma outra guerra. Mas desta vez. Haverá tal objeção. Há uma consciência da humanidade. Que agora compreende. Que reunir as coisas. E aliar os países. É que trará paz. Não a conquista. Uma forma de conseguir todos os recursos. Não é a guerra. É reunir os países. E compartilhar. E vocês estão apenas descobrindo isso. Invenções estão vindo na sua direção, meus queridos. Para uma energia que custará muito pouco. Não estará em uma rede elétrica. Mas em vizinhanças individuais. Água para todos através de invenções. Algumas delas sem tubulações. Estas são coisas para observarem e procurarem. Puxar umidade de lugares onde vocês não procuram agora. Trazer calor de lugares de onde vocês não trazem agora. E ter tudo isso gratuito. A cura de doenças. Através de processos que estavam escondidos de vocês antes. Que são naturais. Sem nenhum efeito colateral. Os pleiadianos passaram por isso. Eles são como vocês. Eles são assim como vocês. Eu posso me sentar aqui e dizer a vocês. Que muitos observaram isso acontecendo. Alguns de vocês estavam lá. Virá até você. Alguma ciência de antigos pleiadianos que surgirão como Hawkins. E farão o trabalho. Eles darão a vocês as intenções. Um deles que é pleiadiano. Está retornando. E o nome dele é Tesla. Ele dará a vocês as lentes quânticas. Quando estiverem prontas. Nós já falamos sobre isso antes. Há tantas coisas aqui. O padrão foi dado a vocês. Pelas cápsulas de tempo dos pleiadianos. É física. Porque a física é consciência. A consciência foi temperada. Cada simples ser humano no planeta. Debaixo do campo eletromagnético. Foi afetado pelo DNA das cápsulas do tempo. E a procura por Deus. Então se tornou algo intuitivo. E se tornou aquilo que vocês fizeram. E vocês o encontraram. Vocês precisaram decidir por um tempo. Se havia muitos ou se havia apenas um. E agora este planeta é monoteísta. Ainda há discussões sobre quem adora da forma correta. Mas ele é monoteísta. Isto está prestes a mudar em termos de tolerância. Tolerância é a primeira a mudar. E vocês verão isso também. Não é da noite para o dia, meus queridos. Mas está acontecendo lentamente. A luta que vocês veem. Quase que inteiramente neste planeta. É interna ou espiritual. Não se trata de recursos mais. Se vocês tiverem observado. Não se trata de fronteiras mais. Se vocês tiverem observado. Se trata de escuridão e luz. Se vocês tiverem observado. E isto é diferente. E eu disse que isto estava vindo. Aqui estão vocês no meio disto. Quantos de vocês têm a coragem no estômago de levantar suas mãos e dizer. Obrigado espírito. Pois eu estou vivo. Para testemunhar esta evolução da consciência. E mover-me adiante. Você deseja retornar ou não? Ah, você será diferente. A consciência. Sabedoria. Eu prometo. Eu direi novamente. Como já disse anteriormente. Olhem para os seus netos. Já está acontecendo. Quantos deles olharam para vocês nos olhos. E disseram o que eles costumavam ser. Eles sabem. Eles podem não ter os fatos corretamente. Mas a intuição que eles têm. Eles sabem. Esta não é a primeira vez que eles estiveram aqui. Quando vocês retornarem. As cápsulas do tempo. Terão se aberto. Ainda mais. E o padrão elevará a abertura da memória akáshica. Você poderá não ter os fatos também. Mas acredite. Você terá sabedoria do seu passado. Para poder se conectar. Você não precisará passar por tudo o que você já passou. Diga adeus à velha energia. Que mantinha você na escuridão. Vida após vida após vida. Diga adeus à velha energia. Que criaria em você medo. Quando você nascia. Com relação àquilo que você experimentou antes. Diga adeus a tudo isto. Diga alô. Para uma energia que você não esperava. É uma energia que permite a você. Chamar o seu registro akáshico. Por aquilo que você merece. E você recebeu. Como um poço de conhecimento. Sabedoria. Experiência. Que você agora pode se conectar. Assim como os mestres fizeram. Esta é a promessa meus queridos. Bem-vindos ao novo humano neste planeta. É isso que nós estamos ensinando. Porque nós vemos isso. E já vimos isto antes. Um atributo que é diferente para vocês. De tudo que vocês esperavam. Qualquer coisa que tenha sido ensinado. Qualquer coisa que vocês tenham visto. E agora vocês pergunto. Por que é tão difícil acreditar nisso? E nós já dissemos isso a você. Querido ser humano. Não pense como um humano. Comece a pensar acima daquilo que seria lógico. Comece a pensar sobre um futuro. Com os olhos de um cidadão galáctico. Não um cidadão terreno. Terráqueo. E eu desafio a você se lembrar. Você passou por isso antes, velha alma. Esta é a mensagem do dia. É uma boa mensagem. Se você acreditar nela. Eu quero que você saia daqui. Não confuso. Mas pacífico. Com o fato de que você está num momento. Que foi previsto e predito. Pelos antigos desse planeta. E agora você o está vivendo. E assim é.